No Falantes de hoje teremos as entrevistas com Original Style, Tresli, Vivan, com a banda Aeromoças e Tenistas Russas, com a banda Granel e com a banda Bixigão de Pedra. Confiram aí que as entrevistas foram bacanas. Obrigado, eu sou o Michel Martins. E assim, pra galera entender bem, com as referências de vocês, o que vocês escutam e tal, falam, pô, esse cara tem uma ideia bacana, o que eu posso extrair e fazer a minha parte pra contribuir com o movimento? Então, na verdade a gente espelha muito em RZO, os rap mais antigos aí, né, mano, pra poder dar uma evolução aí, né, mano, pra rapaziada aí que às vezes não tenta ter influência, às vezes colocam alguns fascismos em cima do rap, algumas coisas que acreditam que seja verdade, mas a verdade a gente tem que dizer pra ver se a gente consegue transmitir alguma mensagem pro povo, aquilo que seja libertação e que traga alguma coisa de incentivo pra ela, realmente. A gente tem que pensar, dá pra juventude que tá vindo aí, o rap não perder essa influência, sabe, porque o rap é da rua, entendeu, tem respeito, entendeu, e isso aí a gente quer fazer pertenciação. E assim, de referências, assim, o que que cada um chegou assim, apresentou e qual, pra que desse um toque assim, fala, não, vamos fazer dessa, dessa maneira. Cada um tem a sua influência, assim, tipo, é bem diferente, a única coisa assim que une a banda inteira é o som punk. É o punk, é o punk. O punk é uma coisa que todo mundo curte, assim, agora, tipo, que nem eu, eu gosto de libertinos, os caras já não gostam, aí, tipo, o cara gosta de outras coisas, eu não gosto, assim. É cada um com o seu gosto no final das contas, né, mas o que leva mesmo, o que moveu desde o começo foi o punk, tá ligado? O punk, queira não. A gente levou dois song covers aí, que Misfits e Ramones, tá ligado, né, né. É, então, é influência total isso aí. É uma coisa que todo mundo gosta na banda, no caso. As referências, assim, ou algumas ideias que você pute, posso aproveitar esse aqui, posso levar esse pra fazer o som e tal, e mais sempre colocando a cara de vocês, assim, o que que pode dizer pra galera de referência. Cara, a gente gosta muito, assim, a gente vem tradicionalmente, assim, do rock clássico, assim, nos 70, só que a gente gosta muito, muito, muito de funk, funkeira nos 70, também James Brown, George Clinton, várias coisas dessa época, assim, e dessa pegada mais grooveira, assim, a gente gosta de introduzir no som. Aí o resto é muito misturado, assim, progressivo, psicolelia, samba, dá pra achar um pouquinho de cada coisa dentro do som, mas essas raízes mais groove, assim, tem a gente que conhece mesmo. O que vocês conheceram e quanto tempo aí a trajetória já de vocês, tal, tocando para festivais ou por aí, e como é que tá, como que foi isso aí? Cara, o nosso processo tem, acho que, quase três anos aí de banda, né? Não, um pouquinho mais de três anos agora, né? A gente se conheceu quando a gente entrou no curso de imagem e som, na UFSCar, lá em São Carlos, a gente entrou, o antigo baterista, o Nilão, entrou na nossa classe, assim, a gente fez até uma brincadeira que a gente ia formar uma banda, 2007 isso. E a gente começou a, sei lá, tocava violão nas baladas, em casa, tal, começamos a compor algumas coisas, achamos interessante, em 2008 a gente começou a ensaiar plugado. Dessa forma que a gente começou a ensaiar plugado, assim, começou a aparecer uma porrada de show na própria cidade, em bar da cidade, em palco livre da própria universidade, assim, espaço pra tocar mesmo. E a gente tinha a pira já de compor, e no começo não tinha dado tempo ainda, a gente tinha muito pouco tempo de banda e a gente tava tocando já. Então a gente chegou a tocar algumas referências nossas e começou a compor em cima disso. Quando a gente compõe uma música, a gente põe no show e a preencheu no repertório, até que a gente conseguiu chegar com um repertório 100% autoral, que é o que a gente faz hoje em dia, né? A gente tem um som só, que é do pessoal amigo nosso lá de São Carlos, Malditas Ovelhas. E a partir disso, lá em São Carlos, a gente teve contato com o pessoal do coletivo do Fora do Eixo, que era o Massa Coletiva, e eles estavam trabalhando muito com essa circulação de banda na cidade, e a gente se aproximando disso, a gente descobriu essa perspectiva de também circular pra outras cidades, né? E aí, em torno de parceria mesmo com o coletivo do Fora do Eixo lá, que era o Massa Coletiva até então, a gente começou a circular bastante com o Aeromoças pelos coletivos, principalmente da São Paulo, Minas, Sudeste, e assim, foi legal, a gente conseguiu dar uma visibilidade legal pro som, e com isso começou a surgir outros convites, assim, a gente foi meio que trabalhando em cima disso, a gente tem um coletivo hoje em dia lá, a gente trabalha bastante em cima da música, da produção artística, assim, e da produção que isso envolve, tá ligado? Então a gente conseguiu nos posicionar, assim, hoje em dia no mercado independente, da maneira que a gente pôde com o nosso som autoral, instrumental, que a gente curte fazer. O que foi a trajetória, assim, como vocês conheceram? Você já teve outras formações e tal, e como é que vocês podem definir pra galera o som, assim, de vocês? Bom, a Granel, ela começou em 2007, daí teve a primeira formação, daí a gente parou em 2008 e agora estamos voltando, só que com algumas alterações, assim. Eu, agora, comecei a tocar saxofone, o Édilo, antes ele tocava guitarra também, e migrou pro teclado, e daí tem vocais tanto meus, quanto do Édilo, quanto dele, composições próprias, geralmente o Laranja também tem composições daí que os outros cantam. Eu vou colocar, se foi um pouquinho... Eu vou colocar, se foi um pouquinho... Eu vou colocar, se foi um pouquinho... É, por causa da... a gente achou forte a imagem de um bichicão de pedra, abstrato assim, e já percebemos que cada um fazia uma interpretação do que era, então achamos que seria meio plural, criamos um pequeno apego. Música Você já fechou? Então, satisfação total, tô aqui, muito legal a estrutura, cara, casa muito massa também, a gente foi bem recebido pra cacete, sim, galera, muito vibe, e não faltou nada pra nós, não, tamo me sentindo em casa mesmo, o som foi muito massa, vibe total. A gente que agradece, muito obrigado aí. Valeu, obrigado.